Chocolates recheados de novidades e embalados com carinho e diversidade. Conheça os fundis da empresa Amor e Chocolate. Eles são quadrados, cremosos e a base de chocolate. Chamam a atenção pelo charme e delicadeza. Os foods são originais do Reino Unido. Foram criados por volta de 1830, mas se popularizaram mesmo em 1988, nos Estados Unidos. A receita chamou a atenção da empresária Joana Cânfora. Essa textura, o sabor novo do chocolate, que tem uma textura mais cremosa, uma textura mais fina, que é um doce que praticamente ninguém conhece, que dá para agradar vários paradares e principalmente aqueles mais exigentes. A criatividade também está presente nas embalagens artesanais. De tecido, com a técnica oriental de dobraduras ou de papel crepom. E a empresária já está preparando novidades. O food, quando você sente o sabor dele, você vai achar que é um doce mais assim, que é um tipo de um brigadeiro mais sofisticado, de uma barra de chocolate, mas não. É o único. Eu quis adaptar a receita que é europeia para o paladar do Brasil mesmo, agregando uma castanha. A produção é bem artesanal, com matéria-prima de primeira linha. Por mês, ela comercializa cerca de 200 foods. Mas os projetos vão além. A minha intenção realmente é alcançar mais degraus aí e ter uma lojinha, um espaço do amor e chocolate aí para todo mundo conhecer. E aí E aí E aí E aí E aí